Formando a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 8, na sequência os itens 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 e 43. Formando novamente que os itens 35 e 50 foram retirados da pauta. Então, passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.500, 233, 2016, 8. Reajuste o tarifário final da cooperativa de distribuição de energia, Acreluz D, passa a vigorar a partir de 30 de junho de 2016. Diretor-relator, doutor André Trapetone. Acreluz D é permissionário do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 22 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 38 milhões. E no processo tarifário de 2015, as tarifas da Acreluz D foram, em média, reposicionadas em 25,38%, sendo 2507 no econômico e 0,31 no financeiro. E esse resultado, ele foi expressado na resolução homologatória 19 e 10 de 2015. A SGT, pela nota técnica 182 de 2016, consolidou o cálculo do reajuste 2016 da série Luz D. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu a minuta de resolução e a chancelou. E, em 15 de junho de 2016, foi consultado o cadastro inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da série Luz D, conforme estabelecido na resolução 538 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens de 1 a 8, a Procuradoria avistou as minutas dos atos relacionados aos respectivos processos administrativos, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste anual da cooperativa conduz ao efeito médio das tarifas, a ser percebido pelos consumidores, de menos 7,95%, sendo menos 8,39% na alta tensão e menos 7,85% na baixa tensão. E o efeito médio de menos 7,95% decorre do reajuste dos itens de parcela A e B calculado com o índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no cálculo do atual reajuste para que seja compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo de reajuste. A atualização dos custos a parcela A e B contribuiu para o efeito médio de menos 2,46%, sendo menos 7,41% referente ao custo a parcela A e 4,94% a variação de custo a parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com menos 5,23% para o reajuste da CRELUISD. Já o efeito médio da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou redução de menos 0,26% no ajuste atual. E desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,95% representa a conjugação dos três movimentos tarifários acima, ou seja, o IRT de menos 2,46%, resultante da atualização dos custos a parcela A e B, a inclusão de componentes financeiros de menos 5,23% e a retirada de financeiro de menos 0,26%. E o gráfico 1 apresenta os índices de custos que conduziram ao efeito médio. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio, com a variação entre o cálculo do reajuste 2006 e a revisão tarifária também de IRTA de 2016. A participação percentual dos itens de custos da parcela A e B na composição do IRT, a composição da receita para cobrir parcela A e B, a contribuição de cada componente financeiro para formar o índice de reajuste financeiro, o reajuste final, e a contribuição da retirada dos componentes tarifários considerados no último processo. Então está tudo expresso aqui na tabela, onde nós temos os encargos setoriais com a variação de menos 4,90%, caindo significativamente a parcela da CDE, a energia comprada variando menos 0,77%, transporte de energia menos 1,73% e a parcela B com reajuste positivo de 4,94%, que quando aliado aos financeiros, conduz ao efeito médio de menos 7,95%. Sobre a parcelar, destaca-se o encargo setorial com variação de menos 34,20% em relação ao período passado, que corresponde ao efeito na tarifa de menos 4,90%. Ressalta-se a variação da conta CDE que correspondeu ao aumento médio de menos 4,23% por conta do aumento do valor unitário do encargo e a taxa de fiscalização de energia com aumento de 10,47%. Frisa-se ainda que a variação de menos 8% do custo de aquisição de energia em relação ao processo anterior, o que contribuiu para a variação da tarifa de menos 0,77%. Essa alteração é explicada principalmente pela redução da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário da supridora, que é a Rio Grande Energia RGE, impactada pelo encargo CDE Energia ACR e pelo Mix de Energia. Observa-se que o gasto com o transporte de energia contribuiu com o efeito médio de menos 1,73% e que a variação deve ser a redução dos valores dos contratos do sistema de distribuição da supridora. Na parcela B, nós temos que essa contribuiu para o aumento de 4,94%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 9,32% no período, subtraído de um fator X de menos 1,15%. E o gráfico 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento na composição da receita da cooperativa. E aqui a gente chama a atenção para o gráfico 3, que é a composição da receita com tributos, onde o custo da distribuição representa 56,9%, transmissão 12%, energia 7,7% e encargos setoriais 8,2% e o ICMS com 15,2%. Sobre os componentes financeiros, no que diz respeito a esses, a variação foi de menos 5,23%. Destaca-se o financeiro de retenção pelas distribuidoras de recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias, que são revertidos à contracentralizadora de recursos de bandeiras, cuja reversão correspondeu a um valor negativo de menos 6,17%. E ressalta-se ainda a participação de 3,68% no IRT do financeiro do PIS e COFINS. E aqui a gente apresenta um gráfico sobre a evolução da tarifa. Então, em amarelo, é a tarifa da empresa. Em azul, é a de sua supridora, então um pouquinho acima. E em vermelho, a variação do IGPM. E em verde, a variação do IPCA. Então, a gente observa que a variação tarifária ocorre em valores abaixo dos indicadores inflacionários, mas um pouquinho acima da tarifa da supridora, que é a RGE. E a subvenção da CDE, então, aplica-se o valor de que a eletrobrá deve repassar a Creluz, R$ 487.249,08. E esse valor contempla o ajuste já da diferença do período anterior. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.333.2016-08, o voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual da tarifa da cooperativa de distribuição de energia Creluz, a vigorar a partir de 30 de junho, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de R$ 7,95, sendo R$ 8,39 aos consumidores conexados na alta tensão e R$ 7,85 para os de baixa tensão. fixar a tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Creluz pela supridura RGE, fixar o valor da CDE e das cotas do Proinfa, e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 487.249,08, repassado pela eletrobrás da Creluz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de distribuição de energia Creluz, a vigorar a partir de 30 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,95%, sendo de menos 8,39% para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 7,85% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da cooperativa pela RGE. Fixar o valor das cotas anuais da conta da CDE e do Programa de Incentivos a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, Proinfa. E também homologar o valor mensal de recurso da CDE, valor de pouco mais de R$ 487 mil, a ser repassado pela Eletrobras Acreluz D, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Obrigado.